No mundo ainda existem belezas Que alegram a vida e nos fazem sonhar Recanto os felizes da natureza Onde qualquer ser humano gostaria de estar Mais de todos os lugares Mais bonito e inspirador É onde fico em oração Junto aos pés do Salvador O melhor lugar do mundo É os pés do Salvador É ali onde a esperança Deseniva o sofredor É ali onde eu me encontro Como a fonte do amor O melhor lugar do mundo É os pés do Salvador Sonhamos com casas que tenham conforto Talvez numa encosta com vista privada Mas as maravilhas não fazem sentido Se Cristo não está no primeiro lugar Ao sentir a paz de Deus Seu poder e amor profundo Eu posso estar Eu posso estar O melhor lugar do mundo É os pés do Salvador É os pés do Salvador É ali onde a esperança 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 O melhor lugar do mundo É o Salvador É os pés do Salvador É ali onde a esperança 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 Obrigado.